Essa loja aqui tem uma câmera que você pode acessar Tem um site, não me lembro qual é o nome do site Essa loja aqui de esquina, de baterias Tem um site que dá acesso a câmeras que as pessoas, as empresas disponibilizam, compartilham as imagens Aí você vê em tempo real o trânsito ali, olhando por aquela câmera de segurança Massa E nesse site mostra câmeras no mundo todo, né Não sei se é só no Brasil Mas é arretado Por exemplo, em época de chuva, você quer saber se tem alagamento em Recife Aí você entra nesse site e começa a olhar as câmeras Aí você vê onde é que tem alagamento e onde é que não tem antes de sair Até porque aqui acontece muito de ter chuva torrencial em uma região da cidade e em outra não Aí você sai da sua casa e tá só aquela neblinazinha Por exemplo, por aqui tá o maior toró, aquela chuva torrencial Tudo alagado Aí você olhando no site antes de sair de casa Eu só não me lembro mesmo o nome do site Um amigo meu que me falou uma vez Deu uma olhadinha e achei interessante Gasolina 4,30 Já é a gasolina nova né A gasolina nova só para aumentar os preços Porque a mudança que eu vi foi minúscula 4.30 aqui também Ok Não se queima não com descalço Não se queima não com descalço Tá acostumado já né Tá acostumado já E aí Carlos Rodrigues PRF Não vou ali pertinho Tá de boa Tem um canal no Youtube aí PRF Carlos Rodrigues Ou é Carlos Rodrigues PRF Muita resenha velho Aí ele para o povo aí ninguém se documenta Não porque eu ia ali pertinho 4.30 também aqui É cartel meu amigo Aqui é cartel Quem manda é o cartel Então as autoridades ficam de braço cruzado Porque não deveria ser o mesmo preço Em todos os postos Porque cada um tem seus custos diferentes Cada um tem suas margens de lucro diferentes E como é que o preço é tudo igual? Porque existe um cartel Que força que obriga os caras dos postos a manter os preços tudo igual Ou faz ou vai pra bala Eita Sai daqui que aqui é a faixa azul Nem vi A faixa azul é faixa exclusiva de ônibus Talvez hoje nem seja Que hoje é domingo Mas não é bom se acostumar não Andar nela não Mas não é bom se pronto Mas não é bom지�'veard Canal salve aí pro pessoal da JL Vendendo acessórios de qualidade aí para motos de todas as cilindradas Mas principalmente para as de alta cilindrada, quem procura material de qualidade tem lá, viu, e de toda faixa de preço É só entrar aqui nessa rua, à esquerda, que você chega lá na JL Parts E chegamos em Prazeres Já Boatão dos Guararapes Só não sei como é que eu vou fazer aqui pra acessar a Avenida Arão Lins de Andrade Acho que eu... vamos passar em frente aqui, ver se a gente consegue Aqui Aqui Ok, vamos Ok, vamos Aqui é a rua do Vucu Vucu Tem um mercado aqui, é o mercado público Mercado das Mangueiras Que prazeres Aqui é a estação do metrô Estação Prazeres Abrir um dedinho aqui pra refrigerar Aí aqui tem que andar devagar mesmo, porque o risco de atropelamento é alto O pessoal atravessando a rua, pessoal com feira Com sacolas, com menino Com sacolas, com menino Tá, aqui é um dos lugares que eu aprovo a instalação de radar a cada 100 metros Quarenta por hora Quarenta por hora Não faria questão Não faria questão É Acho que a rua da uma menina andada é a outra lá Vamos ver como é que eu faço Vamos ver como é que eu faço Que legal Se quem não é acostumado a andar em certo lugar faz Acaba se atrapalhando Às vezes o cara vai até no caminho certo Pega a outra rua pensando que tá melhor Mas não é Ali na frente eu vou dar uma olhadinha no GPS Pra você que acompanhou, fechando o vídeo aqui Muito obrigado Por acompanhar nosso passeio O shopping é por aqui O shopping O shopping é indo por aqui Obrigado Neste O shopping é um bar que falam O shopping é um bar que falam O shopping é um bar que falam E um bar que falam Tchau. 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 Tchau.